Minha cílio é tudo que eu tenho, minha vida, é meu tesouro, são meus tesouros, são eles dois, é um casal só, mas é meu tesouro, são eles dois. Bom, meu nome é Francisca Maria da Silva, eu tenho 65 anos de idade, aliás, 66, porque na identidade, né, eu tenho um ano a mais. Eu tenho 41 anos de serviço, eu comecei a trabalhar no ano de 81, no interior, no posto de saúde, de lá eu vim para Barras, trabalhei, fiquei uns dois meses no hospital, depois, no período da dona, da doutora Maria José Bandeira, que era diretora nessa época, depois eu fui para o centro de saúde, trabalhei 10 anos lá, Daí eu voltei para o hospital de novo, e estou lá até hoje, criei meus filhos sozinha, só com a ajuda de Deus, me casei, mas não deu certo, então eu criei meus filhos só, trabalhando, lutando, nunca deixei faltar nada para eles, na medida do possível, o que eu podia dar, eu dava para eles. Cresceram, estudaram, se formaram, e hoje cada um está trabalhando com esse dinheiro, trabalhando por conta própria. E gosto do meu trabalho, e sei fazer, eu não tenho medo de fazer, eu me sinto capacitada para fazer, me garanto no meu serviço, e até hoje eu estou lá. A minha vida tem sido assim, trabalhando, trabalhava em casa e trabalhava no serviço, e sempre dei conta da minha responsabilidade. Gosto do que eu faço, não tenho vergonha de fazer o que eu faço e nem tenho medo de fazer. Eu acordo cinco e meia às vezes, eu acordo às vezes até cinco e meia, levanto umas seis horas, preparo meu café, e vou para o meu trabalho, dentro às sete, e às vezes eu entro um pouquinho mais tarde e saio um ano à tarde. Meu trabalho no hospital que eu consegui, formar meus dois filhos, pouco, nessa época não era o tanto que é hoje não, era mais pouco, mas eu controlava direitinho, que ninguém nunca passou necessidade, assim, e dizer, hoje não tem. A gente, sempre eu tive o controle de controlar minhas despesas, eu nunca fui gastar muito, e aí eles estudaram, passaram no vestibular, foram estudar. Uma começou em Parnaíba, a minha filha começou em Parnaíba, estudando de lá e transferiu para Terezinha. E meu filho sempre começou estudando lá em Terezinha, mas nunca faltou para as despesas dele lá, até se formaram. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. Quando eu levanto de manhã, faço meu café, tomo, vou trabalhar. Quando eu chego, tomo meu banho, boto minha roupa de molho, aí tomo meu banho, aí vou lavar a louça, quando eu termino de lavar a louça, eu venho lavar a roupa que eu botei de molho. Quando termina, eu deito um pouquinho ali, é o tempo que dá um tempo para mim beber, que eu tenho um problema de refluxo, eu não posso comer, beber logo nem me deitar, então eu vou fazendo alguma coisa, enquanto chega o tempo para mim beber, me deitar um pouquinho. Aí quando dá quatro horas, quatro e meia, eu vou para o Santinho, lá para a academia, fazer atividade. No final de semana, eu vou para o mercado, fazer compra, aí quando eu chego, vou organizar as coisas, vou limpar as coisas que a gente traz, que agora, por conta desse coronavírus, a gente tem que limpar tudo. Aí vem o varre quintal, varre a porta da rua, levar esgoto, e é essa luta desse jeito. Eu agradeço a Deus pelo emprego que eu arranjei, por eu nunca ter passado necessidade junto com meus filhos. No começo a gente não passava tão bem, mas agora melhorou as coisas. Sempre teve o pão de cada dia para a gente, agradeço pelo meu emprego, pela minha casa que eu conquistei. Eu agradeço muito a Deus todos os dias, pela minha vida, pela vida de meus filhos, pelo meu trabalho, pelo trabalho de meus filhos. Minha filha é tudo que eu tenho, minha vida. É meu tesouro, são meus tesouros, são eles dois. É um casal só, mas é meu tesouro, são eles dois. Minha filha é tudo que eu tenho, minha filha é tudo que eu tenho, minha filha é tudo que eu tenho.